Camisaria Tex fazendo uma promoção que é uma loucura, tudo com 50% de desconto na segunda peça, certo? A segunda peça, metade do preço em toda a loja, gente. O preço é o mesmo, a Tex não aumenta a preço pra fazer promoção. A segunda peça é metade do preço, ó. Vamos lá, exemplo. Vem cá, ó. Olha a variedade de cores que a Tex tem de moletom. Olha a coisa, R$ 39,00. A segunda de moletom, gente, metade do preço, R$ 19,50. São apenas alguns exemplos, vale pra toda a loja. Olha a blusa feminina. Pricô de pincel, um toque maravilhoso, gente, é um toque maravilhoso. Também, R$ 39,00. A segunda é R$ 19,50. Corre, porque tem muita coisa pra mostrar. Vale pra tudo, hein? Aquela blusa de tricô masculina, pra camisa social, pra calça. Aqui, olha, a calça, vamos lá. Calça de microfibra, gente, olha. Olha que calça, olha o toque dessa calça de microfibra. R$ 39,00. A segunda peça é metade do preço. Vale a mesma coisa pra essas camisas, a caixa. Super camisa também. Coneção de azul e branco, R$ 39,00. A segunda peça, R$ 19,50. Olha, acima de R$ 150,00, você vai pagar em cinco vezes no cheque. Muito legal. Ou em duas vezes no cartão. E acima de R$ 250,00, você vai pagar em três vezes no cartão de crédito. Boleza. Olha as blusas femininas. Camisa feminina, olha essa gola que linda, gente. R$ 29,00 a camisa. Diversas cores. A segunda camisa, R$ 14,50, gente. Só a Tex consegue fazer isso. E é a mesma promoção pra camisa social. Com barbatana estera, até o coladinho, R$ 45,00, R$ 29,00. A segunda é metade do preço. Vale também pra essas calças e algodão. Calça e algodão, mesmo preço, R$ 29,00. A segunda peça, R$ 14,50. Cor linda. Só a Tex faz por quê, Cláudia? Porque a gente fabrica e a gente oferece... E vende muito. Essa loja vive com muito movimento. Olha aqui. Olha a grande desenho, tá? Bota feminina, masculina, tudo a segunda peça, R$ 50,00, R$ 50,00. Jaqueta, meia, tudo na loja. Abre todos os dias, inclusive no feriado. Dia 22, das 13 às 18. Abre os imareias, número 100, telefone. Moema, telefone 542-5257, ao lado do Shopping Brapuera. Tem estacionamento próprio, você pode vir que você vai adorar. Sua Tex com a segunda peça, R$ 50,00, R$ 50,00, você vai renovar sua guarda-roupa. Venha pra cá. Metade do preço.